Fala meus queridos e queridas, aqui sou eu e hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês mais uma vez aqui, um vídeo de segunda, trazendo um tema aleatório sobre algo que poucos perceberam e muitos estão reclamando, que é sobre a atualização relâmpago, vamos dizer assim, da câmera do Motorola que muita gente está reclamando porque a Motorola destacou a câmera, é o que estou dizendo de acordo com a Motorola, como tem escrito até na descrição do aplicativo na história que houve atualização com correção de bugs e uma melhora na estabilidade muitos estão dizendo que não mudou nada, que ela só fez piorar e não gostaram muito da interface que ela tem a nova interface, uma das primeiras reclamações que foi o Zoom, que não está funcionando como antes a possibilidade de você usar o celular e o Zoom como um software, você clicar e arrastar para cima e usar o Zoom só que essa reclamação é até bem fácil de resolver, porque é algo que a Motorola não tirou, ela só colocou uma opção para isso é só você abrir a câmera do celular, arrastar do lado esquerdo para o direito e vai aparecer em cima um botão chamado configurações ao clicar nesse botão vai aparecer várias informações sobre a câmera, várias opções e vai ter um botão chamado capturar em qualquer lugar quando você ativa essa opção, você consegue novamente utilizar o Zoom com um toque só se você clicar e arrastar para cima, ele vai dar o Zoom e para baixo ele vai remover a segunda reclamação é da famosa câmera profissional muitos estavam reclamando porque a Motorola resolveu esse modo do celular porém, a câmera profissional basicamente é uma opção de transformar a câmera do celular em uma câmera profissional como o modo já diz, ele deixa você mexer na ISO, no equilíbrio de branco e em outras coisas também muitos reclamaram porque a Motorola removeu esse modo do celular porém, eles não perceberam que eles só tiraram do lugar que estava antes você clicar no canto direito inferior da tela para abrir o modo de profissional e agora é só você perceber que no canto superior da tela tem agora um botão com um desenho de uma câmera e uma letrinha A isso significa automático, que é basicamente você tirar foto do jeito que está ou com a câmera melhorando automaticamente o que ela acha que seja necessário clicando ali, abre o menuzinho de automático e manual é só clicar em manual e vai aparecer todas as opções que tem no modo profissional que é o balanço de branco, a ISO e o brilho também e o último porém, o mais importante, o modo de profundidade depois de várias pesquisas que eu fiz testando acredito que a Motorola tenha implantado em todos os modos de fotografia o modo de profundidade porque eu não encontrei nenhum artigo da Motorola falando sobre ter removido esse modo eu fiz alguns testes e realmente dá para perceber que o foco e o desfoque de fundo funciona porém, aparentemente, a definição de profundidade não existe mais a minha opinião sincera sobre a Motorola errou em mexer no modo de profundidade os outros como o zoom e o modo profissional só mudaram de lugar o modo de profundidade não, ele simplesmente foi deixado de lado isso deixou a câmera com baixo desempenho e o modo de edição de profundidade também tirou várias tirou o fato de a gente poder editar as fotos e escolher o quanto de blur que vai ter no fundo da foto eu achei isso muito deixa aí nos comentários o que você acha sobre a atualização que a Motorola fez com a câmera também deixei nos comentários algum outro tema para a próxima segunda toda segunda eu estou fazendo um vídeo assim sobre algum tema eu pesquisei muito sobre esse tema eu passei dois dias fazendo uma pesquisa sobre leio todos os comentários que tinha no app da câmera então cara, realmente eu não sei para onde foi o modo de profundidade eu acredito sinceramente que mais para frente a Motorola tenha colocado esse modo de volta já que ela percebeu que muita gente está reclamando eu espero realmente que ela tenha percebido porque ela respondeu alguns comentários no app, na play store e vários comentários falando a mesma coisa e ela só respondeu aos comentários práticos que era como mexer no zoom e onde estava a câmera profissional os outros ela não respondeu e não deu uma palavra então deixa o like se você gostou dessa informação deu muito trabalho para encontrar essas informações eu passei dois dias lendo e relendo coisas caso a Motorola faça alguma atualização ou mexa na câmera novamente eu provavelmente vou trazer um vídeo só atualizando mesmo o que aconteceu então se você está esperando que a Motorola atualize e faça alguma coisa com aquela câmera se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos e é nóis, valeu, falou tchau 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 tchau